e aí galera como fazer criar uma criança feliz aí ó com piscina improvisada aí eu não sinto é assim se não tem nós improvisa eu peguei uma tampa de caixa d'água virei ela de ponta virei ela ao contrário aí é a tampa de uma caixa d'água aí virei ela ao contrário coloquei uma lona de e aí a criançada faz a festa é vida boa demais é criança não criança criança não precisa de muito para ser feliz alegria e já tem uma cascata aqui pra eles tá bom aí pedro hein tá bom aí é bom demais né peguei uma chibanca aqui uma alavanca enfim quem no chão e aí e aí ó pra fazer só ver o chuveiro deles aqui a cascata dela aí a casa é cascata da piscina coloquei uma lona aqui para não fazer muita lama e tá bom mas não tá não pedro tá bom eu nunca o lucro e como é que tá aí tá bom tá uma delícia é bom demais viu alegria de uma criança não tem preço não aí beleza beleza galera é isso aí ó vai se inscreve aí no canal aí dá uma força aí para que esse canal cresça aí valeu abraço aí filho com deus e a criançada vai ficar aqui hoje fazendo a festa aí é peraí que eu vou passar para vocês aí abraço galera